E ó, veículos que faziam transporte irregular de passageiros são apreendidos na capital. Eu vou conversar agora com o João Pérez, que é gerente de fiscalização de transporte da CEPLAN. Bom dia, João! Quais são as irregularidades que vocês encontraram e como é que vocês conseguiram chegar até esses motoristas? Bom dia, Natália! Bom dia a todos! Lá no terminal rodoviário nós temos uma série de irregularidades. Nós temos veículos que fazem o transporte fora do aplicativo, que é um risco à segurança do usuário. E também nós temos os veículos que são licenciados, que são os táxis também, que sempre a gente está fazendo a fiscalização para verificar como está a situação dos motoristas que estão fazendo esse transporte. Nesse caso aí, era aquele transporte que às vezes é de um passageiro só ou no máximo quatro, já que tem um motorista também, cinco dentro de um carro. A gente não está falando de vans, nada disso. É carro de passeio ali, carro popular. O que essas pessoas faziam? Era tipo motorista por aplicativo, levava para dentro de Goiânia mesmo ou chegava a levar para outras cidades? Não, geralmente esse transporte é dentro de Goiânia, Natália. São veículos que fazem no local, eles não trabalham por aplicativo. Nós temos uma série de denúncias que esses veículos não trabalham através do aplicativo. Eles ficam ali, devido à grande movimentação que tem no terminal rodoviário, aliciando passageiros e oferecendo corrida por fora do aplicativo, que é um risco para o usuário. Nós temos denúncias de cobranças mais abusivas de valores de tarifa. E em relação ao táxi, é a questão da documentação e verificando a qualidade dos veículos que estão fazendo esse transporte. Que tipo de problema que o passageiro pode ter quando pega um veículo desse? Eu sei que por aplicativo, pelo menos você tem aquele respaldo ali de saber quem é o motorista, da empresa, do aplicativo, enfim. Nesse caso aí, que tipo de problema que o passageiro pode ter? Natália, uma série de reclamações que nós recebemos, de várias maneiras. Geralmente, muitas questões de objetos pessoais que são esquecidos dentro do veículo, não são devolvidos. Valores abusivos, que é a maioria dessas reclamações. Geralmente, pelo aplicativo, o usuário tem um seguro que é pago. O veículo tem uma certa verificação. A própria empresa de aplicativos verifica. Os valores da corrida já são pré-determinados, então a pessoa já sabe o que vai pagar. E quando ele está pegando esse veículo por fora do aplicativo, ele não sabe quem que é o motorista, não sabe se a situação desse motorista está legalizada, CNH. Então, há uma série de problemas que são relatados a nós. E a fiscalização está ali constante monitorando essa situação. E com relação aos motoristas, aos donos desse carro, ou que alugam o carro, porque isso agora virou moda, né? Essa questão de alugar o carro para trabalhar, para fazer o transporte. O que acontece com essas pessoas e com os veículos? Em relação ao táxi, como é fiscalizado, os veículos, o permissionário que permite o motorista estar trabalhando sem estar devidamente regularizado a sua situação, ele sofre a penalidade também em veículos apreendidos e levados ao pátio público. E tem multa nesse caso também? Multa, multa. Em relação ao táxi, o valor da multa gira em torno dos R$ 400,00. Em relação ao transporte clandestino, através do aplicativo, gira em torno de R$ 1.500,00, mais o guinchamento. É, não compensa não. Realmente é muito puxado e está fazendo coisa errada, né? Exatamente. E principalmente o usuário. A gente tem que alertar o usuário que tem uma série de veículos que ficam ali na região. Então, é um risco para o usuário. Ele está colocando a sua própria vida em risco. Com certeza. Obrigada, viu, João, pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Estamos à disposição.